Esse vídeo eu vim pedir desculpa pra vocês E eu não tô pedindo desculpa porque eu tô te seduzindo Com esse meu bigode lindo aqui e tal Olha, olha esse degradê Cê é louco, hein, mano? Mas eu vim pedir desculpa com vocês Porque eu sempre tive um compromisso com esse canal E esse compromisso sempre foi trazer Uma variedade de jogos muito legal Mesmo na época que eu tava, por exemplo, no Rainbow Six, mano Eu não deixava de trazer jogos independentes Como Punch Club, como... Mano, sei lá, eu sempre trouxe muito jogo Punch Club foi a primeira vez que eu não acabei, mas eu sempre trouxe muito jogo aqui nesse canal Joguinha do Coveiro, todo mundo adorava Joguinha do Coveiro E esse ano, por conta do excesso de lançamentos, eu acabei perdendo um pouquinho de mão E eu acho muito importante Pro mercado indie, pro mercado brasileiro de games Também pra promover experiências diferentes pra vocês Experiências que vocês podem ter Dentro de jogos que não sejam as experiências AAA que todo mundo tá tendo Além da questão financeira, que esse ano a gente viu como Um mar de lançamentos pode ser, no final das contas, prejudicial Porque não dá pra comprar tudo, cara E se você comprou tudo, ou você é muito rico Ou você faliu esse ano Você tá endividado, é isso Tem gente dever 9 milhão aí, sendo feliz Por que que eu não posso dever uns 12 joguinhos no ano, né? Mas enfim, o meu pedido de desculpas, ele é muito real, tá? Eu realmente acabei não acompanhando o tanto que eu gostaria Se de vez eu for jogar o Dave the Diver Eu não sei se vocês conhecem esse jogo Mas ele é simplesmente fenomenal Até rolando uma polêmica Porque ele não é bem independente Ele faz parte de um conglomerado de estúdios gigantescos Mas dane-se, o ponto não é esse O ponto é que o Dave the Diver oferece uma experiência nova Que é o que os jogos indie conseguem fornecer pra gente O jogo AAA, até pelo custo dele Hoje ele tem uma grande dificuldade de ser produzido e de ser financiado E se um jogo AAA falha, aquela empresa tá com um débito realmente muito perigoso O jogo indie, por outro lado, ele pode sim ousar Porque ele, obviamente, também corre um risco É um mercado que o dinheiro é muito mais curto Por outro lado, um grande acerto Pode colocar uma das empresas num grau muito grande Como eu falei, uma parte desse problema De eu não ter conseguido foi a quantidade de lançamentos Eu fico muito grato e muito feliz De eu ter conseguido fazer tantas grandes coberturas aqui no canal Todos os principais jogos do ano eu cobri Eu trouxe review, eu trouxe dicas Eu trouxe tudo o que foi, que tava ao meu alcance Só que aí existe essa plataforma do cacete aqui Chamada YouTube, né? E o YouTube, ele tem um problema, mano, na minha opinião, muito grave Que é o algoritmo dele Ele é necessário que exista Porque o YouTube, o algoritmo do YouTube Faz com que você assista o que é melhor pra você E qual que é o problema? Tem muito conteúdo hoje, né? Tem muito, tem muita gente produzindo conteúdo Muito mais conteúdo sendo produzido do que você tem tempo pra assistir Então o algoritmo vem e coloca vídeos que são realmente relevantes pra você na sua tela O problema disso tudo é que esse algoritmo tirou, cortou nossa ligação Esse é um grande problema Porque se o nosso conteúdo não vier no timing certo, do jeito certo, no momento certo O YouTube simplesmente enterra esse vídeo Então se eu lançar um vídeo de um jogo indie no dia que saiu um jogo AAA O meu vídeo vai simplesmente cair no língua, independente do que eu faça De todo jeito eu não quero passar pano pro meu próprio erro O que eu deveria fazer e o que eu tô planejando voltar a fazer é dividir melhor o meu tempo É ter um tempo pra um grande lançamento, um grande jogo Mas ao mesmo tempo também ter tempo, também conseguir cobrir um jogo independente legal Que ofereça uma experiência bacana Um outro problema do algoritmo é que, por exemplo, se eu vou fazer um guia de um jogo aqui E no meio desse guia eu coloco vídeos de outro jogo Aí o YouTube para de entregar o guia daquele jogo Ou seja, eu preciso trabalhar com a ideia de projetos E quando eu fizer um jogo, precisa ser um projeto Por exemplo, eu já fiz o Warcraft Rumble Então eu já fiz logo de cara três vídeos de Warcraft Rumble Porque eu queria alcançar pessoas que estivessem interessadas em Warcraft Rumble Eu postei o primeiro vídeo, a galera teve um feedback muito legal O segundo vídeo já não foi interessante, o terceiro vídeo não foi interessante Já foi ruim? Se eu tivesse postado alguma coisa entre esses três vídeos, teria sido ainda pior Enfim, o resumo da ópera aí, pra não tomar muito tempo de vocês Eu só tô sendo extremamente honesto Que sim, eu senti falta de jogos independentes na minha vida esse ano E senti falta de jogos indie aqui no canal Tô reafirmando aqui o meu compromisso com vocês Eu quero sim trazer alguns jogos Como por exemplo o Punch Club, que eu simplesmente não trouxe Eu tô fazendo live todo dia E eu tô tentando encontrar ali o meio termo Onde eu consigo ter uma sobriedade no meu conteúdo A ponto de que você clique na minha live sabendo que vai ter um jogo que te interessa E também podendo trazer novas experiências pra vocês Experiências que agreguem vocês como gamers, mano Que vocês tenham experiências legais, conheçam novos jogos, novas histórias E nada que seja tão engessado quanto o mercado tipo A Às vezes acaba sempre Eu acho que esse ano foi um ano incrível pros games Mas ele trouxe algumas lições que eu particularmente quero levar pra minha vida Como produtor de conteúdo 11 anos nessa bagaça, mano E às vezes eu só não sei o que eu tô fazendo É muito doido, tá? Às vezes você cai assim e você fala Mano, onde que eu tô? Mas eu prometo pra vocês que eu tô me achando Que eu vou voltar a me alinhar com relação a esses conteúdos independente Você que gostava quando eu trazia esses jogos De novo, desculpa Como eu falei, tem um universo de coisas que acontece Por trás da decisão de trazer ou não um conteúdo pra vocês Mas eu quero sim me alinhar E trazer esses conteúdos aí com frequência, fechou? Até março a gente tem grandes lançamentos Eu ainda preciso, obviamente, dar uma atenção pra eles Trazer esse conteúdo com todo o carinho e atenção que vocês merecem Mas como vocês podem ver, o canal de uma maneira geral evoluiu Agora todo o conteúdo que eu produzo pra cá é em 4K A gente tá trazendo muito conteúdo vertical Tô fazendo live todo dia Então eu juro pra vocês que eu tô me esforçando E óbvio que vocês podem me ajudar pra caramba Mandando aí nos comentários jogos que talvez interessem pra vocês Ver aqui, mesmo que sejam índios Ou jogos que vocês estão super empolgados aí De lançamentos triple A Manda aí que eu juro que eu tô tentando cobrir todos eles Tô fazendo o meu melhor e vai dar certo Se você assistiu esse vídeo até aqui Eu acho que você gosta de mim Então eu vou aproveitar e também falar de um outro projeto Tô fazendo um podcast que é o Projeto Atlas com Panetone Lá a gente conversa sobre notícias no mundo de games Faz reviews, troca uma ideia Tá bem legal Quem ouve volta E a gente tá com números bem legais também no Spotify Tem aqui no YouTube e tem também no Spotify Tá? Então vou deixar os dois links aí no topo da descrição Tem todas as plataformas de podcast, na verdade Mas é que o Spotify tá bombando A gente tá muito feliz É bem legal mesmo Dá uma chance A ideia é um podcast pra você ouvir enquanto toma um banho Lava uma louça curtinho, sabe? É podcast de 10, 12, 15 minutos É bem legal Eu acho que vocês vão curtir Então se você quiser acompanhar tanto o projeto Do aqui no Atlas Que é no YouTube Ou no Spotify Como eu falei Os links estão aí na descrição No geral é isso Espero que tenham gostado Deixa o seu like se gostou Se inscreve pra mais conteúdo Muito obrigado pelo carinho Tamo junto É nóis Vai ter jogo Beijo Fui